E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim aqui com mais um vídeo de lista. A gente tem aqui 5 animes, ou mais ou menos isso, vocês vão entender pra essa lista, de animes que as Fujoshis, né, a comunidade Fujo, ou todo mundo que gosta de BL, precisa ficar atento pra próxima temporada de animes que começa agora em outubro. E sim, a gente tem bastante BL, não necessariamente no formato tradicional pra televisão, mas a gente tem bastante BL na próxima temporada, tem muita coisa legal pra vocês assistirem. Então agora aproveita o vídeo, anota aí as suas informações, tudo que você precisa saber sobre essas estreias. A primeira delas é a adaptação de um mangá BL, um mangá da Tomoko Yamashita, que estreou, né, foi publicado em 8 volumes entre os anos de 2013 e 2020, e quando ele tava sendo lançado periodicamente, ele foi lançado na revista B-Boy. O mangá chama Sankaku Madou no Sotagawa wa Yoru. Nossa, eu sempre me confundo porque tem dois wa e eu não consigo pronunciar direito, mas tudo bem. Ele vai contar a história do Mikado, que é um simples balconista de uma livraria, só que ele tem uma peculiaridade na sua vida. Ele tem a capacidade de enxergar espíritos e fantasmas, né, por todo lugar. Ele enxerga isso nitidamente e ele acaba se assustando constantemente com isso. Não é como se ele tivesse se acostumado a viver com aquilo e lide facilmente, não. Ele vive com medo daquelas aparições e ele também não comenta isso com as pessoas. Um dia, então, por algo que o Hyakawa conheça, entenda por ser como destino, ele vai conhecer o Hyakawa, que é uma espécie de exorcista paranormal, né. Ele também tem grandes poderes paranormais e ele, então, vai conhecer o Mikado em um momento quando ele acaba se envolvendo em alguns problemas da livraria. E lá, pra ele, a ideia dele é de que aquilo seja o destino deles. Então ele faz algumas propostas pra que o Mikado passe a trabalhar como assistente dele. O Hyakawa é uma personalidade bem clichê e adorável, onde ele é o cara que tem esse dom, esse poder. Ele tem uma profissão nada regular, nada normal e ele não tem nenhum tato social. Então a maneira como ele age, como ele fala, como ele se comporta, acaba criando algumas situações constrangedoras, inclusive nesse primeiro momento entre os dois, porque ele literalmente não sabe a hora de parar, ele é chato. Isso é bem divertido. Mas é claro que eles acabam se juntando e, então, a partir daqui, eles vão usar de métodos não muito convencionais pra conseguir exorcizar diversos espíritos em vários casos em quais eles vão se envolver. Primeiro, entendam que eu tô muito feliz com essa adaptação, porque esse mangá é muito bom, ele é muito divertido mesmo, ele tem um ritmo maravilhoso e ele vem pra mostrar pra gente um pouco dos gêneros que o BL tem, né. pras pessoas entenderem que o BL, ele não é só romance, ele tem muita coisa, muito tipo de gênero que a gente pode trabalhar dentro da demografia. E isso inclui coisas como um terror, um suspense mais tradicional, como é o caso de Sankaku Madô. Então é legal que essa é uma boa obra, ela vem pro mainstream e vem pra mostrar pra gente um pouco dessas outras vertentes do BL. Pra gente não, mas vem pra mostrar pra galera que só consome anime. Isso é muito legal. Pra quem não sabe, ela já foi anunciada pela Crunchyroll, inclusive com legenda em português aqui no Brasil, e ela tem a estreia prevista por dia 3 de outubro, né. Isso, tá bem pertinho, bem no começo da temporada. Já saiu alguns trailers, várias informações, o cast, né. A gente fala mais sobre isso no vídeo de primeiras impressões do anime, mas eu confesso que eu fiquei meio inseguro com a animação, porque ela parece estar bem questionável assim no trailer, tá. Eu espero que seja uma perspectiva ruim em poucas cenas, mas eu tô meio inseguro com isso. Claro, a gente vai ter recaps, reviews semanais dos episódios aqui no canal, com certeza. A próxima obra que eu vou falar também é um BL, também estreia na próxima temporada, óbvio. E a gente vai falar agora sobre a estreia de É uma obra que eu já falei aqui no canal, então eu não vou me prolongar muito, tá. Eu vou deixar o link aqui na caixa de inscrição, no card, pra vocês saberem mais certinho sobre o que a obra fala, sobre o que eu achei do mangá. E ele é um dos anúncios do Comic Festa. Vocês lembram o Comic Festa que fez Titans Bride, por exemplo? Então, a gente vai ter mais um desses animes com duas versões, uma versão livre que vai pra TV aberta no Tokyo MX, e a gente tem uma outra versão sem censura, com cenas de sexo explícito, que vai pro serviço de streaming do Comic Festa, o Comic Festa Anime Zone, né. A gente comumente tem essas versões do Comic Festa sendo lançadas, onde eles adaptam mangás adultos. E pelo padrão, eu acredito que a gente tenha aí uma versão de algo em torno de 3 ou 4 minutos pra TV aberta, e uma outra versão com algo em torno de 6 minutos pro serviço de streaming fechado, né, a versão sem censura. Na história, a gente conhece, então, o Gozu, que é um ser humano pouco sociável, sem muitos amigos, que gosta de ficar em casa jogando videogame, e ele vai acabar sendo morto repentinamente, em um dia, e ele vai, então, despertar em um outro universo, um outro mundo. Ele reencarna em um outro mundo, que é o mundo do seu videogame favorito, desde criança. E lá, ele vai se deparar com Everogia, que é o grande boss desse jogo, desse videogame, que ele nunca conseguiu derrotar, e ele vai acabar se envolvendo com ele, em meio a uma confusão, e vai dizer que ama o Everogia. A perspectiva dele é um pouco conturbada disso, né, afinal de contas, ele é o grande boss do jogo, e é por isso que meio que começa assim. Mas ele vai acabar se declarando pro Everogia, e então os dois, em meio a algumas confusões daquele mundo, naquele universo, eles vão começar uma jornada juntos, onde eles vão se deparar com outras pessoas, viver algumas aventuras, e claro, isso tudo regado, há muita sacanagem entre os dois. Eu acho que essa obra deve chamar a atenção, principalmente da galera Fujoshi, de uma maneira geral. Não é o tipo de obra que vai atrair quem é fora da comunidade, mas mesmo as suas Yoshis devem se sentir envolvidas de alguma forma, principalmente pelos seus aspectos visuais não tão tradicionais, né. Quando eu digo isso, eu quero dizer o fato de que, por exemplo, o Uke, ele é o cara bombado, musculoso, gigante, e que acaba empurrando o relacionamento deles pra frente o tempo inteiro, e tá sempre numa espécie de papel mais dominante na história. Enquanto a figura mais tímida, insegura, porém, porém, mais poderosa, mas sempre mais tímida, insegura, de traços mais delicados, dessa vez é o seme da história. De cabeça, eu não lembro se alguma vez a gente já teve uma adaptação em anime de obras que invertessem um pouco esses estereótipos, como vai acontecer com Maô Everogia, então eu acho que isso pode chamar a atenção pra algumas pessoas. É uma obra não muito boa, tá? Eu não vou me prolongar, como eu disse, já tenho vídeo sobre ela aqui no canal, mas eu confesso que a obra, ela não tem nada de especial, não espero grande coisa dessa animação, mas como é 5, 6 minutos por dia, né, por semana, dá pra gente acompanhar. Outra coisa pra gente ficar atento na próxima temporada, mas que provavelmente vocês que vivem aqui no Brasil também, teremos acesso só daqui a um bom tempo, a não ser que a Crunchyroll maravilhosa pegue os direitos e lance ele no catálogo pra gente, é o lançamento do filme de Dakaichi, isso, né? Dakaichi que foi bastante popular em 2018, é um mangá que continua muito popular, ele já tá com o quê? 16 volumes? Sei lá, mas é um mangá que começou a ser publicado em 2014, da Hashigo Sakurabi, é um mangá bastante popular, a gente fez análise episódio a episódio aqui no canal em 2018, quando ele foi lançado, aqui no Brasil ele é oficialmente lançado, foi oficialmente lançado pela Crunchyroll em 2018, e agora a gente teve o anúncio de um filme, que vai adaptar o arco, onde o Junta e o Takato viajam para a Espanha. A previsão de estreia do filme é pro dia 9 de outubro, e os ingressos já estavam sendo vendidos há um bom tempo, o ingresso ele simulava, né? Ele vinha com a aparência de simular uma espécie de ticket de avião, de passagem de avião, e dava direito a um card com uma ilustração feita pela autor, especialmente pro filme. Praticamente todo o elenco de voz e produção do anime lá de 2018, também são responsáveis pelo filme, então a gente pode esperar algo nos mesmos moldes e qualidade que a gente viu em Dakaichi lá em 2018, e eu confesso que eu tô ansioso, porque é um arco que eu não cheguei a ler no mangá, como vocês sabem eu parei o mangá muito cedo, assisti o anime, gostei do anime, mas parei o mangá muito cedo, então eu nunca li esse arco, e tô muito curioso pra ver essa adaptação, eu não sei nem dizer pra vocês o que realmente acontece nesse arco que ele vai estar adaptando. Agora também sobre uma obra muito popular aqui no canal, assim como Dakaichi, a gente teve o anúncio pra próxima temporada, não é em TV aberta, mas também é VL, e a gente teve o anúncio de um OVA de Given, um OVA de Given, né? que vai ser lançado junto ao sétimo volume do mangá lá no começo de dezembro, e a proposta desse OVA é adaptar um arco entre o Mahuyu e o Ritsuka, que não foi adaptado no filme. Como eu já falei no filme pra vocês, eu tenho vídeo falando sobre as cenas que foram cortadas do mangá e tudo mais, existem passagens, principalmente envolvendo os dois protagonistas, Mahuyu e o Ritsuka, que não foram adaptadas no filme, acabaram sendo basicamente cortadas da história, né? Essas cenas envolvem uma cena de ciúme na Escola Maravilhosa, o Mahuyu falando abertamente sobre a insegurança dele de não falar sobre as coisas, a cena dos dois na casa, o relógio... Meu Deus, eu tô muito ansioso! Cara, então tem várias cenas que acabaram sendo cortadas do filme, né? Acabaram sendo cortadas, e são cenas que eu adoro, são cenas importantes pra história, que mostram a evolução e alguns aprendizados dos meninos, mostram eles no festival, então a gente pode ficar ansioso com isso aí. Se vocês quiserem saber mais de quais provavelmente serão essas cenas, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição, e aqui no card do vídeo, do meu vídeo que eu já fiz sobre as cenas deletadas, então fica atento, eu vou mostrar pra vocês. Vamos torcer pra Crunchyroll comprar os direitos do OVA, né? E trazer pra gente aqui pro Brasil, mas como ele é lançado junto com o mangá, é uma coisa que é muito mais fácil de chegar pra gente, sinceramente, né? Nos cinemas costuma ser mais difícil, é preciso sair a versão em Blu-ray pra galera e tudo mais, só que o OVA, ele costuma ser mais rápido, mais fácil, então logo no começo de dezembro, a gente já deve estar podendo assistir ele, e assim que sair, espero que na Crunchyroll, mas assim que sair, que a gente tiver disponibilidade de assistir, eu trago aqui pra vocês um vídeo falando tudo que eu achei. E a última obra da lista não é um anime, isso, os cinco animes não são cinco animes, mas eu precisava falar pra vocês, né? Pra gente deixar aqui, ó, quatro animes BLs que serão lançados, e um com um romance LGBT no meio, isso, a gente tá falando de uma obra shoujo, que vai ser adaptada em uma versão em live action, e que nela tem um romance entre dois meninos. Eu já falei sobre ela aqui no canal, tem um vídeo sobre o mangá, porque esse mangá é maravilhoso, então eu vou deixar o link no card, na caixa de descrição, pra vocês assistirem o vídeo, e saberem melhor sobre a obra, e o que eu acho dela, e a gente tá falando da adaptação em live action, de Kieta Hatsukoi, da Hinekura e da Aruko. A obra começou a ser publicada na Bessatsu Magareto em 2019, já conta com seis volumes, e a gente teve o anúncio da sua versão em live action, achei que é um bom momento pra eles aproveitarem, né, esse boom de live actions em BL, que tem feito bastante sucesso, desde O Sun's Love, tem tido uma crescente muito maravilhosa nisso, e eles aproveitando, por mais que não seja um BL, ele tem um romance LGBT como o plot principal da história. Então aqui a história basicamente começa em uma confusão, onde o Aoki, sem querer entregar a paixão da menina de quem ele gosta, porque ela gosta de outra pessoa, ele vai acabar fingindo que ele era apaixonado pelo Ida, um dos seus colegas de classe, e isso vira um grande mal-entendido, onde os dois vão começar a fingir, onde o Aoki começa a fingir, e os dois acabam se aproximando, e criando alguns sentimentos entre eles. A gente acompanha principalmente a perspectiva do Aoki nisso tudo, e cara, é um desenvolvimento muito legal. Inclusive, quando essa grande confusão é resolvida, novos problemas, um novo drama, situações que eles precisam lidar, começam a surgir, e num ritmo saudável, onde a história vai te envolvendo cada vez mais, e tu fica esperando cada vez mais um novo capítulo. É maravilhosa, sério. Eu espero algo divertido e bem engraçado do Dorama, porque é isso que o mangá, ele é pra mim, ele é muito divertido, engraçado, cheia de cenas muito cômicas, e toda essa confusão que o Aoki acaba criando, buscando o bem das pessoas, porque o grande problema que geram tantas confusões, é o fato do Aoki estar sempre pensando no próximo, e querendo fazer o melhor para as outras pessoas, meio que se deixando de lado. E cara, é maravilhoso, sério. Eu espero algo muito divertido, muito engraçado. Já saiu alguns teasers por aí, o elenco também já foi divulgado, e entre o elenco, a gente tem o Suzuki-jin. O maravilhoso Enoyama Ritsuka, do live action de Given, é um dos protagonistas nesse Dorama. Ele vai interpretar o Eikan, que é o melhor amigo do Aoki, que também vai se envolver amorosamente com alguém na história. E eu tô bem ansioso, porque eu adoro o Suzuki-jin, então eu tô bem ansioso pra ver ele, mas mais do que isso, eu tô muito ansioso por essa adaptação. Eu sinto que vai ser algo muito divertido. A previsão de estreia é pro dia 9 de outubro, e os meus planos são de análises, recap semanais aqui no canal, junto com o Sankaku Madô. Seriam as duas obras que a gente vai falar semanalmente aqui no canal. Então vamos torcer pra que dê tudo certo, e que espero que vocês acompanhem os vídeos. Como vocês podem ver, nessa temporada, a gente teve um foco bem grande em BL, né? A gente tem filme, OVA, dois animes. Claro, parece muito mais no meu vídeo, porque ele tem cinco animes só, mas não é muita coisa. Eu até colocaria outros animes nessa lista, como eu costumo fazer, né? Fujio Bates, animes bons pra chip, animes com personagens bonitos, mas não tem nada que eu acho que realmente vai chamar a atenção da comunidade. Talvez Visual Prision, que é um anime de música visual cake, que tem vampiros, talvez chamasse a atenção. Eu procurei os clássicos animes de esportes com homens bonitos pra gerar alguns bons chips, mas não tinha nada também. Então eu acho que as coisas que realmente podem chamar a atenção da comunidade Fujoshi, nessa próxima temporada, são justamente os próprios BLs que estão sendo lançados. Vamos esperar ansiosamente pra gente ter acesso ao filme de Dakaichi, ao OVN de Given. Acompanhem Sankaku Madou quando começar a ser lançado na Crunchyroll, pra gente mostrar que a gente quer mais BL. Então eu conto com vocês e, claro, acompanhem os vídeos de Sankaku Madou e Kieta Hatsuko aqui no canal pra gente conversar sempre sobre os episódios. E, por favor, já ativem as notificações pra ficarem atentos aos vídeos diários no começo de outubro aqui no canal, onde eu vou dar pra vocês as minhas primeiras impressões dos novos lançamentos da temporada, né? Como de praxe, todo começo de temporada, a gente tem uma sequência de vídeos aqui no canal onde eu falo as minhas primeiras impressões assistindo ao episódio 1 dos animes que eu separei na minha lista com vontade de assistir. E daí eu faço um vídeo, conto pra vocês o que eu achei e eu sei que tem muita gente que usa eles como referência pra decidir o que vai assistir ou não. Então já se inscreve no canal pra não perder isso, ativa as notificações. Se gostou do vídeo, deixa o like e me segue nas redes sociais. Eu sou Robaguto no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.